Queridos, tranquilo então até aqui, né? Sobre essa questão de Deus ser o juiz. Então, o primeiro ponto que eu falei aqui, o pecado tinha estragado esse povo, né? Capítulo 3, verso 1 a 11, por um ato de juízo de Deus, ele iria restaurar esse povo, capítulo 19, mostra isso. E também, né? Esse juiz de Deus ia recriar, Deus iria recriá-los com o plano original. O capítulo 18, verso 1 a 10, vamos ler aqui que esse texto é muito interessante, muito conhecido, inclusive, né? Bastante pregado. Capítulo 18, o vaso do oleiro, né? Quem nunca pregou sobre o vaso do oleiro? Deus restaurando, levando o Jeremias lá, né? Pra, em visão, diz assim, ó, capítulo 18, verso 1 ao 10. A palavra do Senhor que veio a mim, dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois, na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra tal nação, contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, e se tal nação contra a qual falar e se converter a sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente e de um reino, para edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Não vou continuar na leitura, né, mas depois vocês leem aí mais pra frente. É interessante assim, que Deus está mostrando aqui a sua disposição de mudar, mesmo quando ele fala assim, ó, vou trazer o juízo sobre vocês. Se esse povo se arrepende, Deus também revoga, Deus também volta no seu juízo, porque a alegria e o prazer de Deus não é castigar, não é punir ninguém. Ele faz isso porque o seu caráter santo não admite, né, ver o pecado e não punir o pecado, tá certo? Deus disse também, se eu for abençoar, falar que vou abençoar alguém, e essa pessoa começar a praticar maldade, Deus também disse, não vou, porque Deus não é injusto, né, Deus não pode abençoar uma pessoa maligna, não pode, irmãos, tá certo? Porque Deus não é injusto, ele não é incoerente, né? Então, Deus vai mostrando aqui, que se a nação se arrependesse, ele não iria levar. O que acontece é que esse povo não se arrependeu, e infelizmente foi sim, aí o único meio que Deus achou, né, pra estar corrigindo esse povo, pra estar trazendo esse povo de volta, que foi o castigo cativeiro. Então, vamos lá, terceiro ponto, vamos ver se a gente consegue, aqui no finalzinho, falar como o Jeremias via Deus, como um amante ou marido abandonado, como juiz justo e como rei do universo. No dia em que Jeremias recebeu o chamado, né, para a difícil tarefa, foi dito que seria um profeta para as nações. Capítulo 1, Jeremias, verso 5 ao 10, não vou ler, anotem aí pra vocês lerem depois, tá? Mas anotem mesmo e leiam, é interessante, só pra ganhar tempo aqui. Capítulo 1, verso 5 ao 10, ele foi chamado pra ser profeta para as nações, olha só, não foi só para Israel, foi para profetizar em várias nações em volta, só pra gente ver esse chamado, né? Essa seria uma indicação da soberania de Deus. Quando a gente lê o capítulo 46, verso 1, até o capítulo 51, capítulo 46 até o capítulo 51, a gente vê aqui que Jeremias está mostrando, né, Deus está através de Jeremias mostrando, que a soberania de Deus era sobre tudo e sobre todos. Não era sobre Israel apenas que Deus estava governando, tratando, mas era sobre todas as nações em volta. Deus iria usar a Babilônia, olha só que coisa interessante, né? Jeremias sabia que Deus não estava interessado meramente por Judá, mas por todas as nações. O rei da Babilônia planejava as manobras militares lá, mas era Deus que determinava o destino do seu povo. Se vocês lerem depois, anotem aí, capítulo 17, versículo de número 12, capítulo 10, verso 6 e verso 7, né? Vocês vão perceber isso aí. Que embora o rei da Babilônia fosse lá, ia sitiar Israel, ia destruir as cidades e tudo mais, mas era Deus, na sua soberania, que estava conduzindo todo esse processo, irmãos. Olha que coisa interessante. Como se explica isso? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho explicação para essas coisas. Como que Deus, no final de tudo, Ele faz a sua vontade, aquilo que Ele decretou, e mesmo assim, os homens são responsáveis pelos seus atos malignos. Só Deus para fazer um negócio desse, né? É o homem que está agindo. O homem tem a sua responsabilidade. Mas Deus, na sua soberania, está conduzindo a história para o fim que Ele decreta. Então, o Jeremias também vê Deus aqui como esse rei universal, esse rei de todo o universo, né? Então, eles seriam levados cativos, mas Deus os faria tornar. Capítulo 16, anotem aí também, verso 13 ao 15, capítulo 16, verso 13 ao 15, capítulo 24, verso 4 ao 7, capítulo 29, verso 10 ao 14. Vou repetir de novo, tá? Então, capítulo 16, verso 13 ao 15, capítulo 24, verso 4 ao 7, capítulo 29, verso 10 ao 14. Vai mostrar aqui que Deus iria levar. Eu vou ler, inclusive, com vocês aqui, que eu acho interessante o 29 e 10, pelo menos, né? Que diz assim, ó. E me achareis quando me buscades de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as ações, de todos os lugares, por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos no lugar onde vos transportei. Olha só Deus mostrando. Vou levar, vou permitir que vocês vão pra lá, eu vou levar vocês, né? A Babilônia que vai invadir aqui, vocês vão passar 70 anos lá, depois eu torno a trazer vocês neste lugar, porque o pensamento que eu tenho de vocês, com vocês, a respeito de vocês, é pensamento de paz. Não tô levando vocês lá pra destruir vocês, pelo contrário, é pra preservar vocês, tratar, refinar, santificar, resgatar vocês pra trazer novamente. Olha só Deus agindo de uma maneira soberana em todas as nações, irmãos, né? Então a gente vê aqui que Deus de fato, ele é esse juiz justo, e ele é esse rei do universo, é o que conduz a história. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, pra que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade, e Deus te abençoe.